Os Rolling Stones estão de volta, os melhores discos dos Rolling Stones agora em Compact Disque, também em discos e fitas CBS. É a Copa do Mundo, um monte de crafe, jogando o porrão, o porrão. Essa Copa do Mundo é muito, é demais para o meu coração, coração. Nosso time queremos, chutando, correndo e levando o pé. Tudo, pedra, noventa, é gente que diz, tudo bem. Quando o coração canta, é que o Brasil chegou. Se ele batucar, foi a emoção do bom. O quanto o povo está feliz, ele brilha mais que o sol. Sabe que no seu país, tem uma coisa que pode dar certo, é o futebol. Tecnos informa. A seguir mais uma atração da Rede Bandeirantes. Tecnos Double Time, com cronógrafo e alarme. O charme de ser pontual em dois lugares ao mesmo tempo. Chegou Verona, a nova paixão da forte. Festival Glauber Rocha Apoio Cultural Banco do Brasil O screaming Apoio Cultural Banco do Brasil O descobrim G chicosек Oração do Brasil Nesta quarta, o filme que revolucionou a estética e a linguagem do cinema nacional. Os Cafajestes. Proibido para menores de 21 anos. Escândalo de público e crítica. O filme mais polêmico da história do cinema brasileiro. Com Jesse Baladão, Norma Bengel e Daniel Filho. Os Cafajestes. Discutido em bastidores. Convidado especial, Edmar Pereira. Nesta quarta, dez e meia da noite. Oferecimento. Warner Home Video. Os maiores sucessos em vídeo. A loja Lua de Mel é hoje uma tradição. Veja peças e concertas, a panela de feijão. Em louças e alumínio, dos menores preços e a melhor qualidade. Lojas Lua de Mel. Paraná 502 e Amazonas 852. Mesquita, liderança nacional em motores elétricos. Onde sua consulta significa sempre um bom negócio. Mesquita Motores. Todas as marcas, todos os tipos com a segurança de quem é líder também em preços menores. Assim é Mesquita Motores. A vida do caminhoneiro. Os perigos da estrada. Os segredos e as novidades das máquinas. Os caminhos do transporte rodoviário no Brasil. Debates, reportagens e entrevistas. Vem aí, TV Transporte. Estreia sábado 31 de março, 11 da manhã. Quando uma empresa não deixa dúvidas dos seus serviços, o tempo passa e ela permanece. Autodet, 20 anos do melhor serviço Volkswagen. Promoção 90 na Jonag, para você abusar da moda. São 90 ofertas durante 90 dias. Use e abuse da moda Jonag em 3 pagamentos, sem juros. Viva 90! Com jornais. No Brasil novo, você vai ver tudo às claras. Veja bem, a ótica Odair está vendendo tudo pelo menor preço do mercado. É vender ou vender, não é demagogia. É preço baixo mesmo. Ótica Odair, mania de perfeição. Amanhã, acorde em boa companhia. Abra o olho e se ligue no dia a dia. Com Elis Marina e Antônio Viviani. Amanhã, 8 da manhã. Amanhã, 8 da manhã. Tchau, tchau.